Rir com a letra K em inglês, na verdade não tem graça alguma, especialmente com três Ks em sequência, pois é isso a que essa combinação remete. Grupo de supremacia branca, fundado nos Estados Unidos nos anos de 1800, chamado Ku Klux Klan. Não ria como um brasileiro em inglês.